Quando o silêncio se intromete nas perguntas geradas pela dor, há a grande resposta da vida. Como uma lantana gera o néctar adorado pelos beija-flores, ou uma amendoeira dá seu sumo azedo, ainda verde, a uma família de morcegos. Só pode responder quem passou o tempo à observação. Se ainda sem crer me faz solver aos ínfimos e infinitos segredos através do óbvio explicado, ainda assim, ainda assim faço-te e refaço-me a mesma inquisição, pois fabricam as maiores virtudes, as menores dúvidas. As formas da natureza, de uma pele corrugada de um crocodilo, ao brilho de luz fornecido pela translucidez da folha ao sol, estão em meio à harmoniosa e inexata música fluídica do universo. Respiro o mesmo ar que um cachalote suspira ao ser arpoado. Porém, quando tento entender a razão simples da vida, só percebo a mim. Como um doente terminal, recebe um sopro derradeiro de energia para resistir, sem sucesso. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto